Não tinha aparência, nem formosura Homem de dores, desprezado foi Moído, traspassado pelos pecados da humanidade O castigo que nos traz a paz sobre Ele é salva Cristo é o Cordeiro de Deus Inocente, sem perfeito e sem mancha Pelos transgressores intercedentes Ele ainda tomou, torçou sobre si Nossas enfermidades E pelas suas pisaduras Fomos arados Ele morreu Mas ressuscitou Da cruz, da tumba Da tumba Digno 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 É o Cordeiro De Deus Como ovelha muda Ao matadouro Ele foi levado Sem se rebelar Traído Humilhado Com os perversos Foi sepultado Injustiça nunca cometeu Só falou a verdade Só falou a verdade Cristo Cristo É o Cordeiro De Deus Inocente, sem perfeito e sem mancha Inocente, sem perfeito e sem mancha Pelos transgressores intercedentes E ainda tomou, torçou sobre si Nossas enfermidades E pelas suas pisaduras Fomos arados Com os perversos Ele morreu Mas ressuscitou Da cruz Da tumba Da tumba Da tumba Ao trono Digno 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 é o Cordeiro Digno De Deus Digno é o Cordeiro Digno